Mais vezes, semana que vem 10 e meia da noite, espero você aqui neste canal, na rede TV Você vai ver alguém... Ah, já acabou o Big Brother, né? Temos audiência! Eu espero você aqui 10 e meia da noite, beijo pra você, até o próximo pouco, tchau Yuri Tchau! Tchau! Ah, tem fofininha, né? Tem fofininha! Vai lá aí! Ai, linda! Parabéns, parabéns! Obrigada, Renato! Ó, tenho muito! OLX! Salve, galera! Tá começando um fluxo novo na sua TV Uma grande irmandade de minas, manas, monas e de quem mais quiser correr com a gente Eu sou a Mila, o meu cabelo tá ok, a maquiagem tá ok, tá tudo ok, porque tá começando o primeiro Revolution Hoje vocês vão ver... Camila Fialho, a empresária musical que fez rolar a carreira dos maiores nomes do funk atual Eu já trabalhei com várias coisas fora do ramo da música, até chegar no ramo da música Amanda Pieroni, ajudando a gente a descobrir se uma roupa é realmente estilosa ou a modelo só é magra E no episódio de hoje, é uma pessoa que vocês sempre me pedem É... O que é isso?